Este brilho, olha só, tem recebido muitos elogios. Gente, eu tomo todos os dias o meu New Hair Kicks, que é uma vitamina, que é um suplemento capilar. Peraí, gente, algo de errado não tá certo. O que é o cabelo real da Gabi Martins? É um cabelo bem curtinho, bem desfiado, pra mesclar melhor com o Mega Hair, por conta das químicas, da descoloração constante, e ela não consegue manter um comprimento no cabelo real. É claro que com o Mega Hair continua linda, o que é feio, é propaganda enganosa, hein? Aí não dá, Gabi. Cuidado com o que você vê na internet, viu? Me segue aqui pra dicas capilares e análise de cabelos de famosos também.